Na reportagem de Rafael Olímpio, você conhece agora o Espaço Veritas Saúde e Bem-Estar, que adota o modelo de trabalho co-working. Boa parte dos gastos de uma empresa concentra-se nos processos administrativos, como conta de luz, telefone, limpeza, entre outros, que quando colocados na ponta do lápis, mostram-se muito expressivos. Esse espaço em São José dos Campos surge com um conceito que já é usado em grandes capitais e também no mundo todo. Muitas vezes os profissionais trabalham em diversos lugares, portanto não demandam todo o tempo do seu consultório. Aí o consultório ficaria ocioso, uma boa parte do tempo, e com custos elevados. Aqui a ideia é que ele possa agir como se ele tivesse no seu consultório, porém com custos minimizados. Cada vez mais, essa tendência tem conquistado a preferência dos profissionais, principalmente da área da saúde, pois possibilita que eles possam desempenhar o seu trabalho em locais distintos, sem a preocupação em manter espaços físicos em cada um dos lugares em que atende os pacientes. É muito importante hoje em dia, com a nossa vida diária, corrida, que a gente está em hospitais, no meu caso, centro cirúrgico, poder ter a flexibilidade de atender o paciente em momentos diferentes da semana. Então não ter aquele período preso que a gente tem que vir na semana, mas sim numa segunda-feira de manhã, numa quarta-feira à tarde, numa sexta-feira do almoço, e isso atende melhor ao paciente. Redução de custo e flexibilidade, uma preocupação de qualquer profissional hoje em dia. Aqui no Espaço Veritas, a saúde e o bem-estar não é uma preocupação apenas do médico com o paciente. Toda a estrutura foi pensada para que o profissional encontre aqui tudo o que ele precisa, sem se preocupar com qualquer questão operacional. Eu, por exemplo, que sou geriatra, atendo pacientes idosos, é muito importante a acessibilidade. O espaço foi criado todo com... a gente percebe que respeita as normas da vigilância sanitária, e as pessoas... você não tem a preocupação se a cadeira de rodas vai entrar, se vai ter algum degrau que impossibilite o acesso dos pacientes. Todos os banheiros são projetados, o prédio tem elevador. Então, desde o momento que o cliente chega aqui, o fato de ter estacionamento próprio, com manobristas, elevadores amplos, não ter nenhum degrau, as portas serem adequadas, você consegue dar um cuidado integral mesmo para o paciente. Um dos espaços oferecidos pela clínica é a sala de procedimentos. E a vantagem é que o profissional pode fazer a reserva do consultório e adicionar os itens que ele vai utilizar. Dessa forma, a customização fica ainda mais evidente. Atualmente, chegar aqui e ter todo o espaço pronto, sem ter que ter uma preocupação, facilita muito o nosso trabalho, melhora muito a nossa qualidade de vida e de trabalho, em que a gente pode chegar aqui e fazer só a medicina, sem se preocupar com nenhuma burocracia, sem se preocupar com nenhuma parte operacional do espaço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto